Em Roraima, o número de mortes ocasionadas pela Covid-19 passou a marca de mil, o que é preocupante. Afinal, o estado é o menos populoso do Brasil, com cerca de 516 mil habitantes. E no hospital geral, 82% e 90%, respectivamente, dos leitos da unidade de tratamento intensivo e da semi-intensiva estão ocupados. O Ministério Público Estadual de Roraima apontou que, com o fim das festividades de carnaval e o desrespeito às medidas de contingenciamento, a expectativa é que a situação se agrave ao longo das próximas semanas com o aumento de infectados. De Boa Vista, Roraima, Rafael André. Em Fernando de Noronha, a única creche da ilha, o CBM Care, está com as atividades suspensas por 10 dias devido a casos de Covid entre a equipe pedagógica. O CBM Care iniciou o ano letivo no início de fevereiro, com as aulas presenciais apenas para as turmas de um infantil 3, 4 e 5. Com os casos confirmados, após a orientação da gerência regional, superintendência de educação e vigilância sanitária, foram suspensas todas as atividades presenciais. As aulas remotas estão mantidas em todas as turmas. O berçário, o infantil e o 2 ainda não voltaram às aulas, seguindo o protocolo de convivência contra o novo coronavírus. Todos os funcionários serão testados para a Covid e, após o período de 10 dias, será avaliada uma possível volta presencial aos estudantes. O centro integrado possui 220 crianças matriculadas de 4 meses a 6 anos. O arquipélago já registrou 511 casos de Covid-19. Hoje, 51 pessoas estão em quarentena e uma está internada no continente. Mais informações você vê às 9 da noite no Jornal da Cultura. De Fernando de Noronha, Carol Vira.